Sabe que as pessoas te chamam de aberração, né? É. Às vezes eu digo e faço coisas sem pensar. E as pessoas não gostam. Elas gostam de rótulos, gostam de botar numa caixa. Elas querem que você seja o que eles querem. Ser complicado é ruim. Diferente também. Você me pergunta o que eu penso de você sem o seu cabelo. Quando você se levanta e seus cabelos são misturados, é quando eu te amo mais. Você pode colocar suas ferramentas em cima. Entra comigo. Não, eu tô fora. Tá com medo de quê? Tá frio. Pergunta séria. Do que você tem mais medo? De morrer? Eu não acredito. De ser comum. Então não seja comum. Eu acho que seria legal você sair de casa. Talvez eu não queira sair. Talvez eu não queira sair. Tô meio cansada de gente. As pessoas são idiotas. Mas, talvez só algumas, te queiram muito bem. Por que quer fazer isso comigo, Finch? Porque existem lugares que precisam ser vistos. Até os menores lugares podem significar alguma coisa. No mínimo, vão significar alguma coisa para nós. Mas a forma que eu sinto para você é mais profunda do que os olhos podem ver. Sinto mil capacidades brotarem em mim. É do livro, do livro, do livro as ondas. Você tem pelo menos mil capacidades em você. Mesmo que você não ache isso. Bem perto. Sinto mil Michaels Você tem maisignon Todo mundo não vai mudar Emливо Mas, você vai sempre ser Moso Med Eighthão E um dia Quando a gente vai овал Moso Você vai sempre estar Moso Porque você vai sempre ser Beautiful, beautiful to me Beautiful to me